Quem vai dirigir? Eu! Ah! Eu vou te sinto. Ah! Seja que Deus quiser. Meu Deus! Meu Deus! O que eu faço agora? O que eu faço agora? Ah, tá ligado? Tá, né? Posso pisar na embreagem? Deve. Devo? Então tá bom. E agora? Nossa, tá muito longe, cara! Puxa o banco pra frente, Nath. Como é que puxa o banco pra frente? Natália, eu vou acabar desistindo da ideia. Não, calma aí. Eu não acabei, mas caramba! Não, é aqui na frente, na sua mão. Aí. Tira a frente de mão, Nath. E se eu não conseguir fazer isso? Isso eu nunca fiz. Tira pra mim, freio de mão. A parte eu sempre erro. Me ajuda! Estamos esperando, Nath. Por que que não vai? Você tá acertando embreagem? Tô. Solta mais. Tem que soltar mais? Calma. Não, não. Andou? 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 Não. Deus de céu. Eu sempre errei a primeira parte. Mas calma, o resto eu sou muito bom no negócio. Tu não pensava bom no negócio. Eu não pensava bom no negócio. Eu não pensava bom no negócio. Nath, do carro e na frente. Você jura? Opa! Nath, não acerela muito, não. Eu tô querendo. Quem quiser imitar veloz e frio, não sei o que eu faço. Você tem que armar outro carro. Eu só quero passar marcha, isso vai ser muito perigoso. Mas eu tenho que passar, gente, eu já passei em marcha muitas vezes e deu tudo certo. Vamos lá, vamos ver passando marcha. Mas eu acho que tem uma câmera mole perto. Mas pode trocar. E se não der certo, Ana? Você olha um pouquinho, você olha um pouquinho. Agora troca. Ok, Natália, acabou agora. Para aí no cantinho. Não, tá bom. Mais um pouquinho. Aí, aí, tá bom. Pisa no embreagem, pisa no embreagem, pisa no embreagem. Pisa no embreagem. Pisa no embreagem toda e pisa no freio. E continue segurando a embreagem. Agora coloca o ponte morto. Aí, puxa o freio de mão. Puxou tudo? Puxou. Puxou não. Ah, puxou. Posso soltar agora o freio de mão? Pode. Posso soltar tudo. Cuidado, Nath. Seguindo, estou bem. Não estou filmando, você sabe, né? Sim. A sua mãe vai ver isso tudo aqui. Nossa, acho que o carro não ia andar. Que vergonha. Mas, oh, teve uma vez que eu arranquei de primeira, não deu nem isso. Você acredita? Não. Você não acredita? Não. Juro, vai. Pergunta para minha mãe, para o Dirceu. Não, mas na fundir que seu, Nath. Não, mas na fundir que eu procuro. Obrigado.